Música Os números do Observatório Nacional de Acidentes de Trabalho mostram que entre 2007 e 2017 aconteceram 1.325.000 acidentes de trabalho aqui no Brasil. Só em 2018 foram 17 mortes por acidentes de trabalho. Esses dados são importantes. A gente vê que melhorou já muita coisa, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Enquanto as empresas não entenderem que investir no funcionário, no trabalhador, na saúde e na segurança dele é o que faz evitar um acidente, é o que faz evitar um afastamento, um adoecimento, ela vai continuar pagando para ver. E a gente sabe que esses dados são assustadores. A gente tem muitos acidentes ainda, muitos adoecimentos. Mas a gente tem trabalhado para evitar que isso aconteça. Então esse é o nosso trabalho. Infelizmente a gente tem a cultura de só fazer a coisa acontecer quando o acidente ocorre, né? Depois que a pessoa morre ou que tem uma lesão muito grave, né? Então isso influencia muito, inclusive no desempenho da empresa em si. Porque uma empresa saudável, ela tem que ter funcionários saudáveis, né? E a gente tem que buscar isso na nossa vida mesmo, pessoal, como meta. Porque a gente só consegue vencer se a gente tem saúde, né? Se a gente está doente, a gente não consegue ir para frente. Com esses números tão altos, o Ministério Público do Trabalho fez um levantamento onde disse que para diminuir isso, só mesmo muito treinamento, prevenção e fiscalização, é claro. A Milmed é uma empresa de medicina e segurança do trabalho que hoje tem o seu foco voltado para a saúde e para a segurança do trabalhador. Isso é a Milmed. A gente está no mercado há bastante tempo já, tem 27 anos de empresa. É uma empresa familiar, né? Então vem crescendo, do meu pai, para a gente. E a gente tem buscado sempre a atenção ao trabalhador. Voltado com muita qualidade, hoje a gente está buscando a certificação, que é uma coisa nova, né? Que antes a gente não tinha, hoje a gente vai ter. Provavelmente esse ano ainda. E sempre, sempre buscando prevenção. Prevenção em primeiro plano, prevenir o adoecimento e o acidente do trabalhador. E aí, quando não tem jeito, a gente acaba indo para o segundo plano, né? Que é tratar o trabalhador da melhor maneira possível, reinserir ele no mercado de trabalho, porque não é fácil. Esse trabalhador, depois que ele sofre um acidente, ele tem dificuldade de retornar à sua função. Então a gente busca exatamente fazer esse link, né? Esse retorno, essa adaptação dele de volta ao trabalho. Então a gente ajuda nessa parte também. Então assim, a Milmed, hoje, ela é uma empresa voltada para isso, para a saúde e para a segurança do trabalhador. A gente faz tanto a parte de engenharia de segurança, que é a parte meio ambiente, de avaliações, de treinamentos, né? A gente faz a parte medicina, que são os exames, né? Para ver se o trabalhador tem a saúde adequada para estar exercendo a função. E a gente faz também outras partes, como a bioquímica, que é exames laboratoriais, a ergonomia, que é uma parte fundamental. Hoje as empresas estão dando mais foco a isso, que antes nem se conhecia a ergonomia, né? E a ergonomia é também um início importante de cada empresa. É onde ela vai adaptar o seu ambiente de trabalho ao trabalhador que ela tem. Tanto da parte física, quanto da parte organizacional, quanto da parte cognitiva. Então isso evita muito o adoecimento das pessoas. O que era somente uma assistência médica ao trabalhador, em 1998, passou a atender também a segurança do trabalho. É, realmente, quando a empresa começou, ela começou com foco numa medicina industrial, ou seja, em atender as empresas, mas fazendo uma espécie de assistência aos trabalhadores e aos familiares. Aos poucos, com as mudanças de legislação que aconteceram no nosso país, isso foi produzindo uma mudança de foco da empresa também, que viu uma oportunidade no mercado, né? Ligado à área de segurança e medicina ocupacional. E daí a gente foi migrando para essa área e saindo dessa área assistencial, né? E quando chegou lá para os anos 98, para frente, praticamente a empresa já era voltada para a segurança do trabalho. E aí nós tivemos uma oportunidade de trabalhar para uma grande empresa, que foi a Aracruz Celulosa. Tivemos a oportunidade de fazer toda a medicina ocupacional deles e a gestão de um ambulatório médico dentro da empresa, né? O que nos ajudou a crescer profissionalmente também e nos trouxe muita experiência. E engraçado que junto com isso foi mais ou menos na época também da construção da fábrica C, né? Da Aracruz, que antes era chamada Aracruz, que hoje é a Fibra, né? Então tivemos a oportunidade de participar lá e as coisas foram desencadeando. De lá a gente foi para a Petrobras, participamos em diversos trabalhos junto à Petrobras. Uma obra grande que foi o TNC, o Terminal Norte Capixaba, onde a gente operou toda a parte de primeiros socorros, ambulância e medicina ocupacional e segurança do trabalho da obra junto à Promô, engenharia, que era a contratada da Petrobras. Também fizemos trabalhos dentro da Petrobras, todos os laudos de periculosidade, na época de todas as unidades do Estado do Espírito Santo, dentro da Petrobras. E a experiência foi vindo, né? E junto com isso o crescimento da empresa também. E com o mundo cada vez mais automatizado, para se manter no mercado há mais de 27 anos, é preciso estar sempre se aperfeiçoando e buscando estar entre as melhores e mais qualificadas empresas. É por isso que o investimento é o grande diferencial para o futuro. É muito bom trabalhar na minha média, já trabalho aqui há 4 anos. A gente tem uma equipe muito boa de trabalho, a direção apoia a gente em tudo que a gente precisa. Então a gente tem uma equipe bastante homogênea, pessoal de treinamento, pessoal médico de documentação. Isso tudo facilita para a gente poder desenvolver o nosso trabalho. O grande apoio que a gente tem da empresa para poder estar executando essas atividades nossas. Eu não consigo imaginar, entendeu? Assim, a dimensão. Mas eu vejo um crescimento constante, dia a dia, da Clínica Milmed. Então, para mim, isso é um sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho